No Sesc do bairro Messejana está acontecendo uma exposição fotográfica. Os registros são fruto de uma oficina de fotografia. Nossa equipe foi conferir tudo para te incentivar a conhecer a exposição. Registros feitos por fotógrafos amadores, mas que não deixam a desejar. As fotos foram feitas em diferentes momentos, na comunidade indígena Guariba, na Serra do Tepequém e no projeto Cozinha Brasil, em Boa Vista. Rostos, paisagens, alimentos, as belezas naturais da nossa região. Os registros fazem parte de uma oficina ministrada pelo fotógrafo e guia de turismo Cadu Castro, que veio de São Paulo e passou cinco dias compartilhando conhecimento sobre o poder dessa arte para transformar a realidade. A exposição surgiu a partir de um projeto chamado Olhar Solidário Fotografia em Turismo, que tem por objetivo ofertar oficinas de fotografia para pessoas que não têm muito contato com essa arte. As oficinas de fotografia duraram em média cinco dias. Durante essas oficinas nós realizávamos passeios, que era para poder justamente, para que eles realizassem a prática daquilo que foi aprendido em sala de aula. E não se tratava somente de técnica fotográfica, mas o curso também falava muito sobre a linguagem fotográfica, sobre o que a fotografia pode apresentar, qual a importância, como ela pode, como essa arte pode sensibilizar as pessoas para determinadas causas. Olhar Solidário Fotografia e Turismo, e por falar em solidariedade, é disso que o mundo está precisando. A exposição reúne 120 registros feitos com muita sensibilidade, que inclusive estão concorrendo ao Prêmio Impactos Positivos. Para votar, é só acessar prêmioimpactospositivos.com. Por trás dos registros, a exposição espera sensibilizar as pessoas sobre o uso consciente do turismo. A mostra fotográfica ficará disponível para visitação gratuita na Galeria do Sesc Messejana, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, e de duas horas da tarde às seis da noite, até o dia 19 de novembro. O acesso à galeria pode ser feito, apesar de ser dentro do teatro, pode ser feito pela entrada da Academia do Sesc, na Avenida Venezuela, ou pela entrada da escola que é próxima ao Corpo de Bombeiros. Vale a pena parar um pouco para apreciar os registros e refletir sobre nossas ações. Obrigado. 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 Obrigado.